Tá saindo seu fã não, né, Boots? Tá no carro, Boots, certeza. Tamo sendo de brava, hein, galera. Pulando ali, ó. Pulando no carro. Colt meio, CT. Contra-terroristas ganham. Valeu, valeu. Dá uma W botão. Pris. Tchau, Larka. Isso é uma gravação de 2008. Boa, boa. O Fungo tá ficando sem respawn. Tá passando de lado, o Fungo tá fazendo a gente já cagou. Eu ganho 4 lá depois. Eu comi B2, posso? Pegou o meio? Ah, deve ter outro. B2 clear, B2 clear. Tô dentro da B2, velho. Olha o seu B2 agora, como é que eu vou passar pra porta? Sim, que importa. Nossa, B2. Peguei B2. Tinha um cara base ainda. Porta da B1. Não, tem nada, não dá pra mim. Costas do fundo, costas do fundo, peguei. Boa. Tem nada, tem nada. Tinha um cara aqui. Tem nada de pegar. Tem nada de pegar. Tem nada de pegar. Tem nada de pegar. Apenas o B2. Bunk em porta Turam já Tem bug pra comer a porta aí? Tem bug? Tem bug? Tem, tem, tem. Um, dois, três, bang aí Na direita da porta aí, um hop em base Hop em base, mano Boa Eu tava pra quem? Ah, já tô já Pera aí, pega o passando ou ir pro fundo, galera? O que vocês acham? Dá pra tipo... Fica passando Vou agar pra vocês já já, fórmula, pera aí Vou fazer uma... Ah, smoke deu feira aqui Varanda Tá sendo sumi aqui não Tem varanda, peguei, peguei o escuro baixo Marca antes de puxar varanda Vai fundo mesmo, galera, vai fundo mesmo Varanda puxou já Tem mais varanda forma Mais um varanda forma Varanda ainda Dois varanda ainda Dois varanda ainda Caiu o caixa verde um E o outro ano varanda Mandei mal mais Passou já na smoke, eu acho, fórmula Nossa Que topetada violenta, moleque Fundo, 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 fórmula Que isso, fórmula Highlight mesmo Highlight, tio Boa Boa aí, ô... Fórmula Que beleza, hein Fórmula é bonito que eu já vi Essa tralada sua aí Você vai de AW? Pesca abaixo aí Pesca de cima Vão cair varanda dois fechados Vamos fazer aquela parana mirando a Bic Vou colocar de boa aqui, que vai dar Tchau Pesca abaixo Pesca abaixo Dois pescando abaixo Tinha dois caras forte aí Cuidado o varanda aí Bangu e skin ele Uuuu... Pode blocar Tô marcando lá Deslocar a porta agora Deslocar a porta agora Ae vai para tirar Flashback Me sustei o cara na verdade Achei que o cara fosse ta mais em baixo na esquerda Ó o botão rapaz Tem um no bombe da A Vambora Mas vai ter base avançada e fundo Vambora Só meio que não ta saindo Tem um fundo ruchado Ó o corredor já Quase Vou pegar o cara da skin aqui Volta varanda É o meio e um B1 agora Um base C e um B1 Tão ruim, ruim agora Droga pra ser quase pro plano Tinha um bombe Lançando, lançando Vambora Pode tá subindo rampa aí Flashback Blending É isso o botão Melhor do que o B1 Que que é? Não, eu to vendo Não sabia que não to saindo Vê se ta multado aí Viu? Tá saindo? Não, não, o Bolt Tá saindo agora? Agora tá Tava multado Vai com a mira sem flash ou ou tem flash? Gostou gostando dessa ops sua viu botão Tô pensando em passar pra cá man Vai rolar ainda, vai rolar Vai rolar Vai rolar pra ouvir Tava soco seu buraco Tava soco seu buraco Tava soco seu buraco Quer que eu abra? Pode vim, tem dois aqui agora Mais um na direita Tem um cara escuro baixo, tem um cara escuro baixo Tem bunker acho Onde isso? Eu não vi Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Parando é nossa Delicia Cê é louco Parsa Cê é louco velho Bolt de AWP é outra história mano Outra produção Alguém drop ai Cheio do Sala aqui Não esqueci né bicho Valeu, valeu Vou pegar o cara pra se anotar aqui Sim Eu aposto 10 anos que cê vai morrer Com ele aparecer embaixo Só de churubaxe, desmocou meio pra fazer churubaxe Desmocou meio pra fazer churubaxe Tô me dando pra chifa Tem penaltar ai Flasha do meio ai pra me defender churubaxe Churubaxe, churubaxe Chutei naquele respawn que eu tava Chutei naquele respawn que eu tava Chutei errado cara Chutei no Flasha do meio O bug seca aqui na minha Eu vou fundo ai Baga 2 na esquerda no fundo ai Vai colando perto Uma Baguei 2 Ah ele recuou o bug também 2 ao pé 2 ao pé Volta 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 Eu vou levar a varanda lá, vou ficar aqui no fundo Varanda é no ar, cê ganha velho, tá na varanda Tá na porta, cara na Nilba, cara na Nilba na B1 Tem 4 varanda pra entrar aqui Tá no bomba, bomba, bomba Peguei bomba Quase a varanda, quase a varanda Será que voltava fundo? Já plantei a varanda pra vocês Mentira Varanda agora Fundo talvez, fundo 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 Voltou até Que desculpe Que desculpe Que desculpe Não dá pra uma casa aí, eu entrei M3 e Gp Domina o fundo do C-13 Ninguém passa no fundo, fala uma feira O seu escuro baixo, escuro baixo um, escuro baixo um, com certeza Tá carro a WP fundo Tá base-terro no laço, se quiser botar marcado aí Tá no bunker, cara Valeu, valeu Vamos ver aquele rush em Tech-9B Vamo lá, vamo lá Vamo com o altar tabelado Vamo com a boca na direita aqui também Vamo com a boca na direita aqui também Jornela e porta, janela e porta, janela e porta A porta é inviante Pletim Tres, poraco Vamo, não tenho nem de moto Escura, eu acho Aqui Aqui Já vim, já vim Estreve escondido na Nielb aqui não, me ajuda aqui agora, calma Vou atirar até morrer em É o famoso rush monstro, né? Botão vai ver? Fica o meio aqui Tá sendo seu amigo de novo, Boots Tá difícil, hein, Boots Não Segura o flash, MIP, peraí, vou pegar pra você jogar Peraí, peraí, peraí Privado atirando Deploying flashbang Deploying decoy Dois meia, dois meia, vim com a pabri, velho Tô mega S Tá, desceu de algum Dois meia gorda, dois meia gorda e meia esquina E varando também, Boots Tô indo na boca Tô indo na boca Tô abriu a flash, Boots Peguei um varanda Tô na, tô na, tô na de dentro Um D, um D, um D, um D Batei outro varanda e mais varanda Volta, vai pro fundo, vai pro fundo, vai pro fundo Tem um só, tem um só Outro fundo e um varanda, eu acho Bad call, bad call Fundo em varanda outro, eu acho Vou te esperar hein Menos 40 de um aí Tem um fundo na boca Tem um defuso e meu pro fundo, tá? Perto do buraco Tem um defuso e meu pro fundo, tá? Perto do buraco Um bombe, um Um bombe Não, não A gente tava mil pro bomba ali pra rampa Não, não, a gente tava mil pro bomba ali pra rampa Eu nem mirar consigo o fundo B2 clear Pode ser B2 Boa Vai B2 já, Boots Hora do seguro 2 cru baixo, 1 varanda entrando 2 cru baixo, cru baixo Tá vindo o fundo, tá entrando? Um retardo cru baixo Entrou varanda também, galera Um do clear Bombe da B1 Foi mal, Boots Foi mal, Boots Eles tão marcando base igual uns retardados esperando a gente avançar Pegou a vantagem, devia ter voltado já, amigo Tinha me dado bem ali já, velho Eu morri voltando Eu tava dentro da caverna Um RAP, um RAP, um RAP Tem banho? Tem banho? Tem banho rápido aqui Não, banho não Varanda de visão Marcaram na caixa da B2, na direita Lá Passou todos os varandos aqui Entrou varanda Entrou meio Entrou meio Entrou meio Entrou meio Entrou meio Bate CT Bate CT Bate CT Bate CT Tem 1 na porta da B2 Rampo 1 Tentei fazer uma coisa diferente Tottenel ali, Boots Nós fez isso? Joga da varanda lá o MIP Deixa o fundo pra eles Vai B2 o Foreman e o Viat Eu vou smaw power aqui pra gente passar Joga a varanda avançada, olha que comecei a atirar no Tottenel A gente me ajuda a matar lá Vou ir Tileram morrer os crio debaixo só Chegou aí, Boots Entendi. Passou uma varanda, cadê o Totem No? Vou olhar fundo. Deixa eu ver. In tinha passado sim. Passou não. Escuro baixo. Mais no meio, mais no meio. Escuro baixo. Dado IP fundo, velho. Abrindo. Perto do carro já, o dado IP fundo. Perto do carro, Javier. Cuidado. IP fundo na direita aí. Tá, tira cara, o cara do fundo tá ganhando base já. Dado B2, pode vir B2. B2, perto B2. Boa, carro agora. Dado B1, dentro B1. Nem mano, esses três caras me pegam. Com o pau na mão, galera. Pegou com o pau na mão, de brano. Foda, viu, mano. Foda. Boa, amigo. Boa, botão. Caí, você matou os dois caras ainda. Não tem gi com isso. Matou os caras, mano. Ele batou o primeiro, ele comeu o brano. Eu saí do pé. Grappou o mep. Pode pegar vocês aí. Tô com um flash, Boa. Escolar no boco do fundo, daqui eu banho pra você dominar. Valeu. Baranda é minha, hein. Tô de Mc7 aqui. Tem condição aí, fale. Não, não. Pode pegar, pode pegar. Eu banho com vocês aí. Pera um pouco. Só que eu pego. 3,5. Tem 1,5. Paguei. Paguei. Paguei na esquerda, gente. Pega da direita. Cuidado com a galera aí, velho. Pode ser puxado. Que isso, botão. Pega leve, Joe. Essa é verde? É... Correta na lata. Que isso, botão. Pega leve. Tem que pedir um drop pra mim, deixar uma armação aqui, mano. É OP? Valeu. Vou pegar o OP meio. Cuidado com o Shibirin. Vou bugar meio e vou pescar também, vem. Clear, clear. Esquina é meu. Pra tua esquina, pra tua esquina. Mais meio. Óxido. É aяетi meio. Tá muito fácil, gente. É a minha, minha. Fala. Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. 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 Fala, Fala. Deu. É a minha. Boa, boa time! Vamos fazer pé pra escurubacha agora, Boltz. Dá pé pra mim... Mipp, dá pé pra nós dois, a gente mira fundo e AW depois. Dá pé pra mim pro Boltz. Não é não, você quer parada? O forma, fica colado na porta do meio ali e vê se passa caixa gorda pra subir varana ali Esquina, beleza, beleza Pia up mirando Pia up mirando Tem a pé aqui, né? Na escada, Beto Nada em meio Quase, quase, quase Incendiário Flau na escada Caixa gorda, caixa gorda Flau Em um B2 Budeu Nãoache A$%$$ $$£ Usqui Aqui não bate a risco no baixo Opa, opa, opa Tem smoke, tem flash, fala ai Tem flash, cara Passou varana já, hein Tem um cara com B2 Não vou dominar contigo, fala ai Tem uma bomba lá Se ele cair ele pode ser C4 Ninguém vem C4 Ah, ele tava subindo na caixa Tem flash? Não, não Vai ser B1 aí mesmo B1 tá quase tá B já Tem um no B1 Não, não Eu vou fundir, eu vou fundir Eu vou fundir Eu vou fundir Ele tá no buraco Onde a esquerda Pega a do Viet, pega a do Viet Não enrola Boa galera Pega uma funda ai Viet Vamos na rampa ai Pega a rampa, na rampa Pega ai fora, na rampa Tô com AWP já Cês querem alguma? Tem G Dami uma funda essa lá Que bonito CHS né galera Eu acho que eu meio que caguei ali Não tenho muita confiança de dar tiro ali não Foi varado aquele tiro ali Tem ele da esquerda no lado, vou dominar B2 contigo CHS Tem B2 Tem B2 Tem B2 Tem B2 Tem B2 Eu to escuro baixo Meio eu to Tem B2 Tem B2 Tem B2 Tem B2 Tem B2 Porta no meio, vou pegar uma drope pra CT Não pegou ainda não Ah, mandei mal Um aqui, um no meio PORTA DO MEIO! Eu vou secar os putos que estão aí Passou a varanda? Voltou! Bebou a W e voltou! Porta do B! Porta do B! Porta do B! Ficou mal! Ficou mal esse round win Joguinho o Motov é atoa na porta do meio, não gostei muito bem Mas o botão vai salvar nós Posso! 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 Ficou mal! A bomba foi plantada Fundo! Fundo! Valeu, foi mal minha! O Foreman, drop uma coach pro Meep aí Vou no pé varanda aí Meep De novo, por favor Ficou mal! Ficou mal! Ficou mal! Vamos na esquina pra você Falen! Você vai pegar escuro? Tão morto aí Tem varanda? Não CACHA GORDA CACHA GORDA Tomou no pé no meio Aqui é o meio Pra chegar nesse negócio Se liga Vou cravar fundo aqui Se quiser olha, se você quiser só bizar que tem varanda entrando, eu mato no carro depois. Não tenho que fazer isso. Caixa gorda, varanda, subiu um. Parada abriu. Tem um D. Tem um varanda. Manda uma pra mim aí, Vete, faz aquela pra B2. Acho que eu não surtei pé no cara aquela hora não, velho. Dá pra ter matado. Flop B2 essa, acho, hein. Avanca lá, B2, não tem um tiro, B2. Não vou cargar nem uma vez, não quero flash, não era nada, velho. É, eu vou chegar cravado de bomba aqui. Tão meio rápido. Já cá, em uma esquina. Vendo varanda. Mata um D. Nossa, que menino agressivo no fundo. Que que é isso? Ele que esbocou você? Não entrou, não entrou. Não, foi ele, foi ele. Mas não entrou. Vai querer subir nesse caixa aí, que é esperto. Um escuro, galera. Quase ter reto do nosso. Esquina um outro. Escuro, B2, esquina. Forte no B entrou um. Forte no B, rotou. Rotou. Turo baixo, galera. Não, vai escuro baixo cima. Escuro baixo. Subiu escuro cima. Beleza, é minha. Base terra é minha. Eu também acho. Eu também acho. caregiver- design. Não vai esconder. Está curva com ele, pode... Ele está no fundo, né? Ele está no fundo, né? Ele está no fundo. Mas como que ele estava? Ele subiu do rampa com o meu parceiro. Achei que o cara fosse para descer. O cara sabe muito agora. Ele apareceu bem pouquinho, mas foi suficiente. Ei, Flash. Você está lá? 7. Flash está no fundo. Chame atenção no meio. Axe for meio. A gente está no meio. Eu estou aqui na porta escondida. A gente está no meio. Fica lá para o cara aí. A gente está lá para o cara aí. Mas esse cara está chistado. Fica lá para o cara. Dois me akno, mas não foi o cara um. Dois me akno vim. Não dá um, pegou ele um. Flash, tem um flash. Olha você aí, velho. Tem um cara escuro. Tá amata esse cara, ele, besou. Esquive, em. Que coisa, beleza. Dá subir um lindo, velho. A bomba foi plantada. Eu estou abaixo. Ah, está na RKZ aí, está muito chitado, cara. Está na RKZ. Estou doido já, cara, desse argentino. O que é que é que eles estão? Também tem o flash também. O que é que eles estão indo? Os terroristas ganham. Eu vou tentar estourar esse meio junto quando eles chegarem em caixa gorda, velho. Fica bem aqui na borda avançada. Tem flash também. Tem flash também. Vamos dar um tempo aí, depois a gente faz isso. Eu não acabei aqui. Não, pera, 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 caixa gorda, calma. Eu tenho flash. Pera, calma, sem pressa. Cuidado pro fundo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Caixa gorda, caixa gorda, caixa gorda, caixa gorda aí atrás. Boa, boa. Fica junto, joga junto. B2, né? C4 tá varando, C4 tá varando, pode procurar ele. Tá varando aqui, tá smokando. Beleza mesmo. Eu vou me tiro B1 agora, mano. É decoy, toma cuidado. C4 tá varando, descendo no meio, descendo no meio. Da cara junto? Não, achei ele entrou. Deixa ele passar fora. Caralho. Caralho. Tô no passo, idiota aqui. Vai passar do Viad vai te matar sozinho, pôs. Quarta no meio ainda. Quarta no meio ainda. Quarta no meio ainda. Quarta no meio ainda. A da W pnação direita. Volta, volta, caixa gorda. Boa, long round. Caralho. Manda aí. Manda aí, uma W. Caralho. 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 Vamos lá, um no fundo. Vamos lá, um no fundo. Vou smokear pra vocês passarem meio. Os smoke meio rápido, hein. Calma cuidado, varando aí. Passa, passa, passa que eu buguei. Ruse meio. Eu tenho um outro Altar Dois altars Tem bug para mim Deploying flashbang Outro bomb Outro bomb Cudeu, cudeu Bome da B2 Dois de um porta O que eu quero botar Ai, me assustei o cara Impressionante, o cara chegou tirando no meio da smoke Lá Pega nada, Jodes E eu nem vi quem foi eliminado o Big Brother Tem como não acertei o segundo tiro no buraco Ah não, velho O Big Brother é tenso Não sei O banco por cima, pera um pouquinho Pera, pera, pera Pera, pera Vão bangar, vão bangar aí Be clear Passa a Basté aí Ó, tem Basté, tem Basté Um Varanda Acertei tiro de scout, Varanda Olha na boca, Jax, vai na volta, vai na volta O cara atirando em mim aqui em cima da caixa azul Peguei um Basté, velho Agora dois Mais um Basté Dois Varandas Nossa, ele entrou mirado ali, Boltz Fala, tem um Basté, velho Pode estar Varanda, indo Varanda esse pá Fundo aí, velho, Fundo, já morrei Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Fundo Fundo, fundo, Fundo Fundo, fundo Sabes você me deu IP ali, Boltz? Vai ver Ele atirou em mim na esmoque Dou mar, mano Droga pra casinha aí, falei Dou... Calma, corte, nada de IP aí, Boltz Pergunta aqui se eu uso calibração. Pergunta do santanati. Não, eu não uso não. Tudo no padrão meu. Fica a varanda. Fica a varanda. 3 bater, velho. Fica a varanda. Meio lagado. Escuro baixo. Escuro baixo. Cara, o cara não varou, velho. Nossa, não varou. Tem um base TR em meio. Peguei o cheatado, pelo menos. É meio round de caminhada. Tinha um goi-se fundo lá. Tinha um silêncio. Um meio. Peguei. Quase com C. Eu vou me, eu vou me. Nossa, cara é entre o V2. Vou pegar, vou pegar de você. Vai ser teu, cara. Que que não é independência, velho. Pala pra mim, Fars. Valeu, botão. Fez um? Muito, né? Peguei um mongol cheatado, velho. Foda, velho. Atrapalha, né? A gente meio que é complicado. Às vezes pega uns caras meio isoados. Tá boa jogar mais ceiazinho, né, Robotes? Mais ceiazinho, né? É, sim. Vai tomar um tamanho aqui. Oi? Vai tomar um tamanho com esse aqui. Pega nada. Galera, eu vou... Eu vou precisar ficar 10 minutos aí. Vou falar com a minha namorada. Agora ela terminou de fazer um trabalho de escola dela que ela tava fazendo. Vou voltar pra jogar mais ceia depois, beleza? Mais uma ceiazinho. Vocês me esperam? Vou deixar passando aquela aula de capitão pra vocês. Pode ser? Vocês vão ficar mandando capa? Pênis no chat? Vocês vão assistir de boa. Vocês querem ser o Chacavote pro resto da vida ou não? Não sabe ficar sem ganhar e chamar de cheater. Não, cara. Muito pelo contrário. A gente não ganha de perder, não, cara. A gente joga faz muito tempo. A gente sabe quantos caras tão gols errados aqui. Tem que confiar na nossa avaliação também, parceirinho. Vou botar aquela... Olha os caras só mandando capa, mano. Vocês são foda. Então, beleza. Vou deixar rodando uma aulinha aqui. Tempo de acabar essa aula. Eu já volto pra jogar mais uma encerra. Dicas pra capitão e como os overtáticas no jogo, beleza? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é boa. Fala, galera. Dezoito minutos. Então... Meia-noite e vinte eu tô de volta aí, beleza? Pra mais uma pinha. Vocês esperam? Ah, moleque. Me espera, porra. Volta aí. E eu lhe apresento Falem com Cabelo. Fala, galera. Vamos pra mais uma aula hoje. Se fosse pra dar um nome pra aula que eu vou dar hoje, Seria... Como jogar simples... Sem complicar. Acho que seria essa a aula. Porque na já a gente aprende muita coisa que é complicada, cara. Eu sei disso. Muitas táticas que dependem do seu team play. Muitas táticas que dependem do team play do seu companheiro. Muitas coisas que se você for fazer sozinho não funcionam. E muitas outras que só você sabendo que é pra ser feito não adianta. Então... O tema dessa aula aqui é você se virando como jogador sozinho. E você ajudando o seu time pra você poder jogar. Galera, eu sou capitão do meu time acho que desde 2010, 2011. Tá? Eu não comecei como capitão. E... Fui desenvolvendo isso com o tempo. Aliás, eu me preocupava muito. Todo capitão no começo da sua trajetória, ele não tem certeza se é um bom capitão ou não. Até hoje eu não tenho certeza se é um bom capitão ou não. Mas... O pessoal me considera um bom capitão, então eu acabo acreditando que sou. Mas... Um capitão... No começo do jogo... Inclusive... Não lembro se você se lembra. Fui jogar uma nuke uma vez contra o time do FV. Nas Servos Cup. E tomei um 16x1, se não me engano, na NUC. Capitão em LAN. Eu era o capitão naquela época. Um dos primeiros campeonatos. E cara, se eu analisar aquele jogo hoje eu vou falar pra você que eu fui um bosta no capitão. Tá? Realmente fui um capitão horrível. Por quê? Primeiro que meu time não treinava, como sempre. Meu time nunca treinava no 16.6. Então a gente tava com as mesmas coisas que a gente já fazia nos outros campeonatos. E segundo, que eu não soube inovar. Eu não soube simplificar o jogo pro meu time. Só soube manter o que a gente já fazia e não tava dando certo. Então... Aquele jogo foi um jogo medíocre pra mim como capitão. Mas foi um jogo que eu aprendi muito. Tá? É um jogo que eu comecei a refletir bastante sobre as escolhas. E eu gostei porque o pessoal do time não acreditou a culpa em mim não. A galera falou, não Fales, não foi sua culpa. Mas eu achei que foi minha culpa. Tá? Mas tava todo mundo jogando mal e eu acabei puxando a possibilidade. Pelo menos pra mim e eu pensei dessa maneira. E eu busquei evoluir com isso. Mas agora, o tema da aula é mais simples. Tá? Então você pra ser um capitão de um jogo simples, galera, você tem que fazer coisas simples. Tá? E galera, tentando comparar um capitão de um jogo simples e um capitão de um jogo difícil, muitas vezes as coisas simples também são feitas. Tá? E aliás, são as coisas simples que acreditam o ritmo do jogo. Então, o que eu quero dizer com isso daí, pessoal? Vamos supor que o Fallen, Pratinha 2, vai entrar no jogo de matchmaking com 4 perdido. Certo? Então, eu tenho na minha cabeça que eu tô com 4 perdido. E que, cara, não adianta eu falar pros caras, faz a flash com a mulher da varanda, que não vai adiantar. Eles não vão saber fazer a flash com a mulher da varanda. Eles não vão saber nem o que eu tô falando. Certo? Eles não vão ter ideia do que eu tô falando. Então, ao invés de eu falar isso, como é que eu... Então, vamos lá, vamos ao problema. Eu, capitão, percebi que o time dos caras estão jogando varanda avançado. Até aí todo mundo percebe essas coisas. A percepção do que tá acontecendo. Você percebe o que está acontecendo. Se você for tomar uma iniciativa antes de perceber, porque você acha que vai acontecer, também serve. Mas, se você perceber no meio do jogo que tá sendo assim, fica mais fácil ainda. Então, problema 1. O time CT está jogando varanda em dupla. Galera, é uma das piores coisas de CT jogar varanda em dupla. Tá? Contra quem sabe jogar. Contra quem não sabe jogar é uma das melhores coisas do Brasil. Tá? Mas, contra quem sabe jogar é uma bosta. E aí isso tem que ser na sua cabeça. Os pratinhos entrando varanda com dois caras aqui tá difícil. Mas, se for a galera que sabe jogar um pouquinho melhor, uma flash quebra os dois e a gente ganha o round. Então, eu que tenho mais noção disso, sei que isso é verdade. Tá? E vou começar a pensar com o meu time. Como é que eu faço pra fazer o meu time realizar essa entrada da varanda com flash combinada, se os caras do meu time... Eu não posso exigir muito deles. Tá? Bom, primeira coisa é que o AWP do meio tem que ser intimidado. Isso você tem que ter como noção já. Porque passar a varanda, se não o time da AWP do meio, vai morrer antes de passar a varanda. Então, a primeira coisa que você tem que definir no time é a flash e meio. A smoke e meio. Se você quiser pedir pro cara do seu time, você pede. Se você mesmo quiser fazer, você mesmo faz. Aí depende do que você quiser fazer. Então, galera, pensando num jogo prata. Vou falar pros caras no freestyle. Pessoal, vamos dominar a varanda, mas vamos tomar cuidado com o golpe meio antes. Já vou smokear uma. Alguém vai pelo escuro e enche o saco do AWP meio. Tá? Vai lá, joga flash nele, HE nele e fica enchendo o saco dele pra gente passar a varanda. Então, ó. Tática prata. A smoke, pessoal, de preferência, você tem que tabelar na parte direita da porta. Tá? Então, tenta mirar entre o meio e entre essa caixa, ó. Quando você for jogar smoke, ó. Então, ó. Mirou lá em cima, ó. Ela tem que bater na porta e parar, ó. É isso que a gente busca fazer. Já smokei o meio. Certo? O AWP vai ficar aqui assim pra desempregar alguém que passa a varanda. Ele consegue pegar, galera. Tá? Dá pra ver que já dá. O que eu quero dizer com isso é que tem que ter alguém que venha ou pelo escuro ou pelo próprio meio e que enche o saco daquele AWP depois. Se vier pelo próprio meio, vem esperto com a varanda avançada, ó. Vem strafando, parando. Aí é tal de strafe lá que eu dei agora pouco, hein. Ó. Pode ter varanda, ó. Passo por passo, ó. Passo por passo, mirando, ó. Ah, não tem ninguém? Flash no meio, HE no AWP e mete tiro nele. Bom, intimidamos o AWP. Nessa hora você fala pro seu time, ó. Galera, comece a passar a varanda aí. Vou bangar pra vocês. Bom, você aqui embaixo fica esperto pra duas coisas. Primeiro, se eles estiverem passando a varanda e eles começarem a atirar por aqui, você já sobe na caixa e ajuda a matar. Se eles não começarem a atirar, você fala, ó. Espera aí, hein. Eu vou bangar esse cara pra vocês. E manda os caras esperar. Aí você volta pra cá e banga a varanda pra eles. Então você fala, ó. Galera, vou bangar a varanda pra vocês. Bangou, eles vão. Tá? O ideal é que isso seja feito. Se você não quiser complicar muito a tática, porque não quiser pensar no que pode acontecer, não quiser ir muito a fundo, você só fala assim, time, vamos varanda. Eles vão no caminho e vamos varanda. Modo simples. E aí você só faz o seguinte comentário. Galera, antes de estourar a varanda, espera a minha flash, hein. Eu vou bangar pra vocês. Então o time vai vindo, o time vem vindo, varanda. O pessoal tá passando. Você posiciona. Galera, tá indo e você fala, ó. Banguei a varanda pra vocês. A flash vai estourar. Os caras estouram a varanda. Tá? Não é o jeito, o melhor jeito de fazer esse team play, galera. Mas é um team play. Já é alguma coisa. Tá? Já é muito melhor do que na mira todo mundo. Então você, como capitão do time, tem que tentar fazer o que tá à disposição. Tá? Você não precisa ser o capitão que vai começar fazendo o que todo time... Tchau. Tchau.